o pessoal quem não conhece não sabe abrir o nível da vaca você usa se esse item aqui tá você colocar o barriste bovino dentro do cubo e por transmutar vai abrir um portal vermelho como eu disse que ancestral aí o sétimo que tá aí na sétima aí você abre o pessoal para verem como que é da nem 42 aqui sétimo aí você abre lá tô pronto aqui vou abrir um portalzinho vermelho e vai vir o nível da vaca pronto tá aqui ó aí é só fazer a diversão eu vou deixar até habilitado o negócio aqui sabe para poder fazer direto o portal aqui e ai vai ter o bolso aqui é para poder fazer feina grande viu sétimo fazer feina grande chega aqui aí depois abre eu faz o barriste o bolso que eu ia voltar logo mas ainda não tá com uma brestadeira tô tô eu já vou abrir tudo de automático agora não posso consegui o mapa aí eu tô com o dente final tá o sétimo dente final e aí eu vou saber que é um outro vídeo que eu não sei aqui essa vídeo aqui eu fiz 92 com ela fortinha né já olhei a quanto Quanto? 89 89 89 Bom são esses pulls aqui Tem lá tudo Tem lá tudo Também Também Não cai nenhuma lendária ainda Caiu Caiu Caiu? Nossa Tá com Vai uma golfe agora não Até que enfim caiu 1 Vou pegar a rede da vaca aqui logo Muuu Preciso de mais tempo Acho que o meio a gente vai fazer um solzinho já 7 A gente tá tudo pra cacete hoje Eiii Ó Ali ó Não sei como eu tô fazendo isso ó Ficar sendo branco as vezes Eu não to ficar preso branco não Eu vou matar Não sei porque eu... Acho que eu mexo ali Peraí 7 Deixa eu... Filtros Chroma Aqui ó Vou puxar aqui assim ó Puxar Pronto Ainda não Tá tudo certinho aqui Eu não sei porque tá fazendo isso No Chroma É que eu filmo com Chroma hein gente É que eu uso Chroma aqui No fundo Verde Ainda tá lá igual Auuu 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 Aparecendo de cor Ele tá dando um... Isso aqui é o meu boneco Tem uma parte... Não vai ter uma rosa branca Talvez ele tá refletindo lá no... Auuu Deixa eu deixar aqui pra vocês verem Não tem problema com o mapa Pode tá diferente o mapa? Não, igual Parece mais ovalado do que... Tá meio retangular Dá uma olhadinha no mapa pra ver É... Os vacas Tá jogando o Corinthians aqui a tarde? Boa noite velho CK aí? CK os gambá Eu acho que a gente transmite da Stricobab Ah é peguei sem querer Eu peguei também Acho que deu tempo de você pegar assim, né? Nossa, tá... Foi só um... Dois lendários. Ó, esse é o mapa do... Ah, não tem no meio aqui, mas... Aqui a gente já tava, acho. Ah, é pior que isso aqui não fecha, né? Tem que abrir outro, né? Tem que sair, entrar da fenda. Esse aqui ficou com frescurite. E é isso, pessoal. Esse é o... Ah, tá. É que eu deixei no... Eu acho que consegue abrir outro por cima, não? Será? Agora que eu lembrei, no Chroma Key eu deixei automático um negócio do autofoco. Agora esse aqui dele tá zoando. Daniália... Reduzir a recarga... Mas o meu eu tenho já uns... Não, eu tenho já com... Nossa, eu tô... Excelente com isso aí. Tem que gastar meses de gasto. Já vou destruir isso aqui... Vai com o lixo. Quase sempre eu não pego por ele mesmo, viu, Seth? Tô lá. Ligar pra beleza, tchau. É os primeiros. É isso aí, pessoal. Tem que ter gostado? É um por cento, né? Ah, eu vou mostrar a build que eu tô jogando. Pera aí que... O... Dente infernal, tá? Basicão. Deixa eu pôr aqui no cubo de canais pra você ver, ó. Tá vendo? Dente infernal. Aqui... É, eu coloquei... Ele me deu o anel, eu coloquei... Mas aqui não... Não influencia, tá? Eu vou colocar o... Aqui eu vou colocar de volta o... Confissão dos elementos aqui. Magerão... Fornalha, tá? Dente infernal padrãozão. Dente infernal, tá? Focado. Ó, eu tô com uma arma... Uma... Luba boa, viu, Seth? Ó. Dente infernal. Quadrifecta. Boa mesmo. Né? Peitoral... Nossa. É, tem que fechar. Vamo pra outro mapa, peraí. Isso aqui vai? Acho que não, viu? Bom, voltando aqui, os anéis... Rosas dos ventos com juramento. Ok. Emílio é gélida. Gélida, tá... Hum... A gente já tocou a aldeção um pouquinho... Giz de garganta... Ó das buchas tá excelente. Tem que fechar? Tem que fechar. A arma... Do Dani Alia. Beleza. Vamo fazer os... Boss. Maiar. Já gravou? É mesmo, né? Os Uber, né? Maquina infernal? Vamo fazer. Vamo gravar um vídeo lá com... Ó lá. Eu vou ter que configurar de novo aqui o Chroma Key. Ó pra vocês verem como tá dando pó no Chroma Key. É esse hit, ó. Vou até tirar pra vocês verem lá. Filtros. Aqui eu tiro o Chroma Key pra vocês verem como fica, ó. Tá vendo? Tô com fundo verde. É que tem um fundo que tá meio branco, ó. Ah tá. Esse aqui... Esse tá dando... Esse tá meio branco ou tá verde, ó. Eu tenho que dar uma... Uma virada no... 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 No Chroma Key. Se eu deixar pro lado... Aqui vai. Ó. Só cabeça. Alô. Ah. 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 Uh. De volta em... Ah.